Tem gente que disse que eu tava na pior Meu amor, tá na pior no meio da rua tomando banho com essa água maravilhosa Sei lá do que é, mas não tem coisa melhor Eu sou rica! 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 Não adianta me combater porque eu sou rica moço Eu sou rica, tu tem moto mas eu sou rica Olha aqui ó, vou fazer o golfinho agora Eu sou a foca Ei a foca, vou fazer a foca Como é que faz a foca? Agora a foca tem que ser fora mas Ei a foca, fazer a foca né Eu sou uma foca aqui ó Eu não sei fazer a foca não Não desisto, e é isso meu namoro Bora arrasar, fechar e destruir Me segue lá no instagram, arroba do 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 oficial E adeiu do bem no facebook e se inscreve lá no meu canal do youtube Adeiu do tube E ó, bora fechar Essa água que tá maravilhosa Essa água de quem pelo amor de Deus Tá parecendo uma deusa Ai amiga, fala que eu já tô me sentindo Bora fechar! É isso meu namoro, beijo É isso meu namoro, beijo É isso meu namoro É isso meu namoro Obrigado.